Hum, que fome! Já tá ficando tarde, até agora eu não fiz o meu lanchinho. Na verdade, o meu lanchinho tá bem fraquinho, só tem biscoitinho. Eu queria mesmo era comer um delicioso, hum, um delicioso misto quente. Nossa, Mikael, eu tô morrendo de fome e olha que a gente ainda tem que estudar pra português. Primeiro nós preparamos o lanche, depois com a barriga cheia nós estudamos. Mikael, você sabe bem que a prova de português é difícil. Você tem razão, primeiro nós estudamos, depois nós lanchamos. Então não vamos perder tempo que eu tô com fome. Olha, Ana, minha mãe preparou um misto quente muito gostoso pra mim. A minha também! Nossa, que coincidência! Sim! Hum, que cheiro bom de misto quente. Preciso fazer alguma coisa pra comer um pedacinho. Mas como que eu vou fazer? Pensa a distração, pensa a distração, pensa a distração. Nossa, Aninha, só tenho um problema. Eu esqueci meu dicionário. Verdade, eu também esqueci o meu. Como vamos fazer agora? Vamos pelo menos ler o texto, né? É minha chance, eu tenho um dicionário. É só eu buscar, eu empresto pra eles. Em troca, eu como um delicioso misto quente. Vou buscar. Olha o que eu tenho. O dicionário. Lá vem a distração. Nós estamos estudando. Eu amo estudar bocadilhas. Principalmente, depois que eu ganhei esse dicionário. Aninha, será que podemos pedir emprestar o dicionário dele? Por favor, né, Micael? Você conhece a distração, sabe que ele não vai emprestar. O que vocês estão falando? Nada. Eu vou ler alguma coisa? Não, não, acho que não, hein? Ah, não. Eu escutei bem. Vocês querem o meu dicionário? Mas você não empresta, né? Claro que sim. Sim? Sim. Mas assim tão fácil? Sim. Meus planos estão dando certo. Eu emprestei o dicionário. Mas em troca, eu vou querer comer os dois misto quentes. Estou com muita fome. O que você disse? Que eu vou emprestar o dicionário. Você tá tão bonzinho. Vai, usem o dicionário. Pronto. Acabamos. Obrigado. Obrigado nada. Pode me dar o seu delicioso misto quente. Como assim? Não é justo. Vocês usaram o meu dicionário. Agora vocês têm que pagar. Mas nós vamos ficar com fome? Não estou nem aí pra vocês. Usou. Agora vai ter que pagar. Ah, meu anjo da guarda. Por que nós fomos cair nessa distração? Distração? Eu ouvi direito? Hum. Nessa eu não caio, não. Eu estou muito bem atento. Mas espera aí. É o pirata? Hum. De novo. E ele está com o Mikael e com a minha? O que será que esse pirata está fazendo? E com certeza aprontou de novo. Ah, isso é um trabalho para o Juca. Juca é um. É hora de comer. Lave antes as mãozinhas. Fita na cadeira que tem saladinha. Abra sua boca e comece a comer. Hum. Bem devagarinho. Acho que o meu misto quente vai ficar para outro dia. O que você falou? Nada não. Juca, o pirata emprestou o dicionário para nós. Nossa. Ficou bonzinho. Que legal. Hum. Mas em troca, ele quer comer nossos lanches. Hum. Estou sentindo o cheiro de misto quente. Delícia. Distração. Você sabe que você não pode deixar as crianças com fome. Na hora de usar o meu dicionário. Eles gostaram. Ah, mas ninguém sabia dos seus planos, né? Perdi outra vez. Juca, posso dar meu lanche para o pirata? Claro que pode, Mikael. Mas você não vai ficar com fome? Ah, mas na verdade eu tenho dois. Já ganhei o meu lanchinho. Agora... Oi. Juca, mas quem se saiu bem foi o pirata. Por que não, Ana? No final das contas, quem se deu bem foi o Mikael. Eu? Sim, você é Mikael. Além de usar o dicionário, você ainda fez o que Jesus pediu. Explica isso melhor, Juca. Na palavra de Deus diz, claro, que o sol, ele brilha, tanto para os bons, quanto para os maus. E também na palavra de Deus, está escrito que a chuva cai, tanto para os justos, quanto para os injustos. E também está escrito que quem dá com alegria, é esse que se sai bem no reino de Deus. Quando o Mikael deu o lanche para o pirata, ele fez a vontade de Jesus. Nossa, gente, fiquei feliz agora. Alegria verdadeira só vem de Jesus. As outras coisas passam, mas a alegria que vem de Jesus, ela permanece para sempre. Alegria verdadeira só vem de Jesus.